Salve, salve, tudo certinho aí com você? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid. Se você recebe muitas ligações de números desconhecidos, chamadas de spam, telemarketing e isso está te incomodando bastante aí no seu smartphone, você quer dar um basta nessas ligações? Então hoje eu vou dar uma dica super bacana aqui para você estar fazendo isso, tá ok? Vem comigo, deixa seu like para fortalecer o vídeo aqui. Olha só que bacana, você já ouviu falar do aplicativo de telefone do Google? Se você não ouviu falar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você baixar e ter ele aí no seu smartphone. É muito simples, é um dos melhores aplicativos de telefone. Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha só, esse azulzinho aqui, tem ali as chamadas recentes, os contatos, tem tudo aqui, mas você vai aqui nos três pontinhos aqui em cima e aqui nós temos umas configurações bem legais. Olha só, vai em configurações, aqui você vai ter ali, identificador de chamadas spam. Entra ali. Olha só, agora aqui nessa tela você vai ligar essas três chavinhas aqui. A primeira delas é ver o código do autor da chamada de spam, ou seja, identificar o número comerciais e de spam. Ele vai identificar, o aplicativo vai identificar quando você receber uma chamada, se é um número comercial e se é um spam. Então, para você fazer isso, deixe essa chavinha sempre ligada para essa função trabalhar, beleza? Ligando essa chavinha, você note que ela já liga automaticamente aqui embaixo, filtrar chamadas de spam. Ou seja, evite que chamadas suspeitas, spam, perturbam você. Então, automaticamente essa chavinha se ligou também. Outra coisa legal que é bom você deixar aqui é essa chavinha do meio aqui deixar ligada, que é chamadas verificadas. Ou seja, você vai ver o identificador e o motivo das chamadas de empresa aqui que a função vai mostrar para vocês. Então, deixe essas três opções aqui de identificador de chamadas spam ligada, beleza? Feito isso, você pode voltar aqui e tem outra configuraçãozinha bastante interessante aqui, que é aqui, ó, números bloqueados. Clica ali, aqui em números desbloqueados, sabe aquelas chamadas que você... Não sei porquê, eles tiram o identificador de chamada e só aparece lá o número desconhecido. É chato isso, receber uma chamada dessa, né, pessoal? Eu não gosto de ficar recebendo chamadas de números desconhecidos. Então, se você não gosta também, você vai deixar marcado essa chavinha aqui, ó, desconhecidos. Bloquear chamadas de números não identificados, tá ok? Então, vai ficar dessa forma aqui. Pessoal, esse aplicativo de telefone do Google aqui é muito, mas muito bom mesmo. E com esses recursos aqui, ele te passa mais segurança ainda ao utilizar o teclado aqui de chamadas do Google, tá ok? Então, utilize aí, experimente você também para evitar números desconhecidos e chamadas de spam com o aplicativo telefone do Google, beleza? Mais uma super dica aqui do canal PlayAndroid para você e para o seu smartphone. Amanhã eu estarei aqui de novo às 19h30, trazendo, claro, mais uma dica para você e para o seu smartphone. E eu te espero, então, amanhã a partir das 19h30, pode ser? Combinado? Fechou? 19h30, então, estarei aqui amanhã no canal PlayAndroid. Te espero. Fique com Deus sempre. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto